Fala pessoal, beleza? Dean aqui trazendo mais um vídeo da série sobre o Peak Server. Dessa vez eu quero falar pra vocês sobre quais spots eu utilizei pra farmar XP o mais rápido possível em cada um dos mapas. Lembrando que essa daqui é a perspectiva do meu personagem como uma elfa que tem um alcance muito grande e consegue acertar mobs do outro lado da parede. Então dois grupos de mob ao mesmo tempo. Isso daqui também funciona pra MG e SM, porém o BK não consegue atacar com essa distância toda. Então o BK fica prejudicado nessa estratégia aqui. Começando com Lost Tower 1, eu tenho esse spot, ou pode ser qualquer um desse corredor aqui entre um level 95 e um level 80 que estejam próximos. Você vai em um servidor PVP e a dica que eu dou pra todo mapa que você entrar é você aproximar com o zoom e ver quais duas bolinhas vermelhas aqui, que são os grupos de mob que estão mais próximas uma da outra. Significa então que você pode alcançar o outro grupo e matar dois grupos ao mesmo tempo. Isso te dá muito mais experiência do que ficar matando um só por vez. Aqui no caso, por exemplo, eu tô atacando até através da parede no grupo de mobs que está aqui atrás. Isso tá me dando aqui 202 mil de experiência por minuto. Esse é o spot que eu estou recomendando aqui. Sempre no Realm PVP, beleza galera? Realm PVP te dá 20% a mais de experiência, como vocês podem ver aqui. Então se você tá querendo rushar level, sair na frente, isso daqui é mandatório. Vamos pra Lost Tower 3. O spot que eu recomendo é esse aqui embaixo, entre três grupos de devil 140. Você consegue atingir com a elfa pelo menos os três grupos, então ficam dois principais e tem um terceiro que às vezes toma um golpe quando não tem ninguém mais perto. E esse spot tá me dando aqui em torno de 620 a 630 mil de experiência por minuto. Ele fica variando um pouquinho pra mais ou pra menos, de acordo com o seu poder, a sua velocidade de ataque e o quão próximo de você nascem os monstros. Já em Lost Tower 7, eu não encontrei nenhum spot duplo. Se alguém encontrar, me avise algum que funcione, eu não consegui encontrar. E eu não recomendo o PAI nesse mapa, eu tô conseguindo aqui menos de 400 mil de experiência. Ele fica aí em torno de 350, 380. Vou colocar aqui a média de 380k por minuto. Em Atlans, eu também não encontrei nenhum spot duplo. Se alguém souber de algum, deixa aí nos comentários. E aqui, pegar um spot de nível maior, 240, tá me dando aqui em torno de 630k de XP por minuto. Isso daqui, ele pode ser maior do que a gente viu em Lost Tower 3. Porém, em Lost Tower 3, você mata os mobs muito mais facilmente. Então, se você não estiver matando esses mobs aqui em Atlans com um golpe só, provavelmente você vai fazer muito mais experiência em Lost Tower 3. Que foi realmente o que eu fiz. Eu fiquei em Lost Tower 3 até o level 300. Eu não quis upar em Atlans, eu continuei em Lost Tower 3. Em Tarkan 1, eu também não encontrei um spot com mob duplo. Mas aqui já dá um pouco mais de experiência. Então, eu recomendo que realmente upe aqui em Tarkan 1. Em torno de 720k de XP. Aqui em Tarkan 2, por mais que a gente tenha esses dois mobs que são muito próximos, eu ainda não consigo atingir eles de maneira que supere esses 1.06 milhões de XP por minuto. Então, o ideal é ficar em um grupo único. Em Icarus 1, também não encontrei spot duplo. E eu farmei em um grupo do level 390, fazendo 1.5 milhões de XP. Em Icarus 2, a gente tem esse spot duplo level 425. E tá me fazendo 3.3 milhões de XP. E temos também, bem pertinho, bem do lado, um spot duplo de level 440, que dá ainda mais. Totalizando aqui pra mim, 3.8 milhões. Já em Ida 1, não encontrei nenhum spot duplo. E o melhor spot que tem, um mob level 490, só dá em torno de 2.7 milhões. Então, não recomendo o par nesse mapa. Já em Ida 2, eu recomendo muito esse spot duplo, level 525. Ele me faz aqui em torno de 6.5 milhões de XP. Já em Canturu Rhetics 1, eu não recomendo o par nesse mapa. Não tem um spot duplo. E o grupo de level 590, só dá 4.5 milhões de XP. Agora, em Canturu Rhetics 2, eu recomendo sim, um spot duplo, level 640. Tá me dando aqui em torno de 11.2 milhões de XP por minuto. Já em Canturu Ruins 1, tem esse spot aqui embaixo, um spot duplo, level 675. Dando aí em torno de 14.7 milhões de XP. Já em Canturu Ruins 2, a gente tem esse spot aqui. Se você ficar no local exato, como tá mostrando no mapa, dá pra você fazer mais de 18.5 milhões de XP por minuto. Já em Haklion 1, eu não encontrei um spot duplo. E farmando no level 770, só dá 13.4 milhões de XP. Então, não recomendo o par nesse mapa. Já em Haklion 2, tem um spot duplo de level 780, bem aqui embaixo do mapa. Onde eu tô conseguindo fazer nele em torno de 23.2 milhões de XP. E agora, começando a região do Peak. Karutan A, tem esse spot aqui, level 804. Um spot duplo, fazendo aqui em torno de 28 milhões de XP. Em Karutan B, a gente tem esse spot duplo 810. Presta bem atenção pra você deslocar aqui o seu personagem e até achar o melhor spot possível, porque varia muito a experiência que você pode ganhar aqui. Aqui a gente tá ganhando em torno de 32 milhões de XP por minuto. Quando você vai um pouquinho mais pro lado, pode ser que isso caia até pra baixo de 30. Já em Karutan C, não conheço nenhum spot duplo. O par aqui, um grupo level 818, dá em torno de 19.3 milhões de XP. Eu não recomendo o par aqui em Karutan C, a gente manteria o pando no mapa anterior. Já em Karutan D, a gente tem um spot duplo, level 824, que tá me dando aqui 36, 37 milhões de XP. E por fim, o último mapa de todos, Karutan E, temos aqui um spot duplo, level 828. Tá me dando aqui em torno de 37.8, 37.7 milhões de XP. Então, bem parecido ou até um pouquinho maior do que o mapa anterior. Eu, particularmente, fiquei upando em Karutan D até o final, até o level 830. Se você conhece algum spot melhor do que os que eu mostrei aqui, deixa nos comentários. E já estamos quase batendo a meta de inscritos, então se você quer fazer parte dessa conquista, eu te convido a se inscrever no meu canal. Muito obrigado, valeu!